Fazendo gravação na outra câmera, porque a outra deu memória cheia. Ela dando as instruções do que tem que ser feito. Apenas tem que ser feito com o sistema de ferrocín. Apenas está preparada para abrir o sistema de ferrocín. Não vai dar a fonte de ferrocín. O sistema de ferrocín está a prestar a fonte de ferrocín. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?